Uma réplica quase perfeita. Foi com ela que os bandidos ameaçaram a vítima durante o sequestro relâmpago. O homem de 50 anos, que por segurança não será identificado, conta que estava indo trabalhar por volta de 8h30 da noite, quando foi abordado por dois criminosos. Falaram para acompanhar eles. Eles queriam tudo. Dinheiro, celular, cartão. A vítima ficou por mais de uma hora sob o poder dos assaltantes, que faziam ameaças o tempo todo. Eles falaram que se eu fizesse alguma coisa, se eu gritasse, eu não ia voltar para minha esposa e nem ia ver mais meu filho. Apavorado, o homem não conseguia digitar corretamente a senha para sacar o dinheiro que os ladrões queriam no caixa eletrônico. Na farmácia, para onde foi levado, passou pela mesma situação. Eu não consegui passar o cartão, que não autorizou o cartão. Daí devolveu as mercadorias que eles tinham pegado. Por fim, os criminosos soltaram a vítima, que correu até a base da GCM para pedir ajuda. O homem relatou para onde os ladrões fugiram. E a guarda conseguiu capturá-los cinco minutos depois. De acordo com a polícia, Anderson Félix da Silva e Gerson Ribeiro dos Santos foram reconhecidos. e presos na sequência.